E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje em mais um episódio Respondendo aos Inscritos. Então, antes de qualquer coisa, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado de novos vídeos, também deixando seus comentários que é bem importante para nós estarmos sempre produzindo conteúdo relevante, algo bacana que agregue o seu conhecimento no desenho realista, tire suas dúvidas, encurte seus caminhos e tudo mais. Fica com a gente aí. Bom, no vídeo de hoje, respondendo a mensagem, ao comentário do Thiago Artes, ele diz assim, deixa eu só ampliar um pouquinho aqui, que eu abri no celular e fica horrível para ler. Charles, como lidar com conhecidos que te pedem desenhos? Muitos dos desenhistas têm medo de falar não para a pessoa e como lidar com esta situação? Isso. Thiago, bom, seguinte, galera, ele fala de conhecidos, né? Mas tem também os famosos parentes, né? Os primos, as primas, os cunhados, a mãe, os filhos, enfim, netos. Tem todo mundo, começa a pedir desenho na hora que descobre que você consegue olhar para uma fotografia e reproduzir aquele trabalho que impressiona e tal. Então, até a gente que não fala com você, né? Até os parentes que não falam com você, de repente, quando descobre que você está desenhando, já liga, já manda uma mensagem, já manda um WhatsApp. Pô, e aí, cara, como que faz para você fazer um desenho desse para mim? Pô, faz aí na faixa, né? Faz aí, pô, primão e tal. Então, sempre rola esses assuntos. Eu passei por isso muito, né? Muito, porque quando eu comecei a desenhar, a galera já começou a pedir amigos, parentes. De repente, a menina que você começa a namorar, você começa a ficar, já vem com uma foto, né? Ah, você não desenha para mim e tal. E aí, você todo bobo, muitas vezes, com medo de falar não, com medo de perder a amizade, com medo da pessoa achar que você está metido, que você, enfim, está desprezando ela, você pega e faz o desenho de graça. Só que aí, o que acontece? Quando você começa a fazer os primeiros desenhos de graça, as pessoas começam, então, a deixar de valorizar esse tipo de trabalho artístico. E aí, eles não valorizam o seu trabalho, eles não valorizam o seu empenho, eles não valorizam o talento que você teve que desenvolver ao longo de tempo, estar estudando, conhecendo materiais, assistindo vídeos como esse, dedicando horas do seu dia para você tentar compreender como é que funciona aquela técnica e tal. Eu estou falando baseado na minha experiência, porque muitas vezes eu virava à noite desenhando, e aí chega a pessoa, pede o desenho, e aí você fica com medo de falar não, você pega. Só que aí o que acontece? A hora que você começa a desenhar, você se arrepende, porque você fala, pô, eu poderia estar fazendo aqui um desenho que eu mesmo teria escolhido a imagem, eu poderia estar fazendo um desenho aqui ganhando um dinheiro e tal. Não, eu fui aceitar, agora eu estou fazendo um desenho que eu nem gostaria de estar fazendo, só que por causa da palavra que eu dei para aquela pessoa, agora eu estou tendo que honrar a minha palavra e ficar desenhando um negócio aqui que eu nem gostaria. E às vezes, isso quando você desenha, muitas vezes você para o desenho na metade, você começa a enrolar, porque daí aparece encomenda, aparece gente que está pagando para você desenhar, ou você de repente escolhe uma imagem que você sente aquele tesão de desenhar, e aí você pega e vai abandonando aquilo. Então, meu, primeiro passo é aprender a dizer não. Sim, dizer não para os parentes, dizer não para os amigos, dizer não para quem quer que seja que vem com aquela proposta marota, entendeu? De, pô, faz aí um desenho para mim e tal, não sei o quê, depois eu pago aquela cerveja, depois a gente, pô, sai aí no final de semana, depois eu faço aquela que você precisa e tal. Enfim, não, não tem negócio. Você tem que entender que a arte tem que ser valorizada. Depois você reclama que não dá para viver de arte no Brasil. Ora, você mesmo contribui para que a arte seja desvalorizada, e aí depois você reclama que não dão valor à arte. Você mesmo acaba prostituindo a sua arte, você mesmo acaba ficando com medo de como os outros vão te perceber, vão te olhar depois que você começar a cobrar. Não, não tem essa, você tem que cobrar. O que você pode fazer é aquele famoso descontinho, sabe qual é que é? de, ah, pô, você é meu amigo, só que aí você já usa aquela migué, entendeu? Por exemplo, você cobra 300 reais num desenho no tamanho A3, tá? Estou dando um exemplo, de repente você pode cobrar menos, de repente você pode cobrar mais, mas você cobra 300 reais. Aí vem o amigo, entendeu? Pô, quanto você cobra e tal? Cara, isso aí é um trabalho que não daria para fazer menos de 300 reais, entendeu? Tipo, assim, você já joga o seu preço, mas não dá para fazer menos, porque é um tipo de trabalho, aí você já bota, né, valoriza o seu trabalho e bota defeito, bota dificuldade, empecilhos, obstáculos naquela fotografia. Pô, essa fotografia aqui, ó, tem esses detalhes aqui que é super difícil fazer. Isso aqui é milindroso, é trabalhoso, eu vou levar horas para fazer, e eu estou num processo de aprendizado. Eu estou num processo em que eu estou começando a pegar encomendas, as pessoas estão pagando para eu desenhar e tal. E aí, por mais que eu goste de você, eu preciso que você entenda que eu estou nesse processo. Então, de repente, o que você poderia me pagar? Eu não cobro menos que 300 reais nisso aqui. Então, pô, se você me pagar aí pelo menos uns 250, entendeu? Uns 260 e tal, até uns 200 reais, porque realmente dá muito trabalho. Agora, se dá muito trabalho de verdade, agora falando aqui com você sério, se você vê que dá muito trabalho mesmo, pô, aí você já joga o preço lá em cima. Ó, isso aqui eu cobro em média 300 reais, eu cobro para fazer um desenho. Só que esse desenho teu aqui, ó, está cheio de detalhe e tal, tem esse cabelo todo cacheado que dá trabalho de fazer. Então, quando eu pego uma encomenda dessa, eu já cobro na faixa de 400. Por quê? É todos esses detalhes, quanto mais detalhe, mais eu demoro para fazer. Ah, não, mas eu não quero que fique tão realista. Não, então eu não faço. Eu só faço um trabalho foda. Eu só faço um trabalho que te agrade realmente. Então, ó, dá para fazer o preço mínimo que eu cobro aí para você, que é 300 reais. Você entendeu? Ou seja, você jogou com as palavras, com os argumentos, você defendeu a sua arte, você colocou, valorizou aquilo que você faz à mão, que dá trabalho de fazer e tudo mais, e você cobrou o preço final. Ou seja, não tem essa de você ficar agradando, porque se você ficar agradando, lá na frente você vai se ferrar, porque as pessoas não valorizam. Se você, tá? Vamos terminar esse vídeo exatamente com essa frase. Se você não dá valor àquilo que você faz, não espere que outras pessoas valorizem, ok? Deixe o seu comentário aqui, se você já passou por isso. Se você já teve aquela pessoa que vem pedir de graça para você uma encomenda, como que você saiu dessa? Se você disse sim, se você disse não, enfim, conte a sua experiência com essa parada aí de pessoas ficarem se aproximando de você querendo desenho, ok? Então, se você não valoriza a sua arte, ninguém vai valorizar. Um grande abraço e vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais!